Olá, tudo bem? Jaysson Moraes da Silva aqui do livro Arte de Triunfar. Eu vim falar hoje aqui, peço que você dê like no vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. Vem com a gente que o nosso canal está cada vez melhor. Gente, eu vim falar aqui de cinco princípios fundamentais desse livro Arte de Triunfar. O que é o livro Arte de Triunfar? O Arte de Triunfar é uma história, é uma história muito bonita, onde eu conto a história de um rapaz que está no pior momento da sua vida. E ele vai ter lições com o tio Zeca. Quem é o tio Zeca? O tio Zeca é o dono de uma fazenda, é um homem de muita sabedoria, que vai ajudar o rapaz a passar por aqueles momentos de dificuldade que ele está passando. O livro Arte de Triunfar é um recomeço, é um reinício na sua vida. Então, se você está recomeçando, se você está reiniciando sua vida, eu recomendo que você leia esse livro. Eu vim falar dos cinco principais pilares desse livro. O primeiro pilar que eu falo nesse livro é um pilar muito importante, que é o quê? Que é tocar as pessoas. Mas é tocar como eu toco. Como eu toco você, é você que está aí do outro lado. Eu toco você. Quando eu estou falando contigo, eu estou colocando amor, eu estou colocando coração para funcionar. Sabe, eu acho que é isso que a gente tem que colocar mais na nossa vida. As máquinas hoje, as máquinas, os computadores, os celulares, eles nos deixam muito fria, muito desconectados com as pessoas. Na verdade, você está conectado virtualmente, mas você está desconectado das pessoas. O primeiro princípio desse livro é que eu quero deixar você mais conectado com as pessoas. Conectar mais com a natureza, conectar mais com o que há de sagrado que tem ao nosso redor. Essa é a principal função do primeiro princípio desse livro, que é tocar as pessoas. Você pode observar que um cantor famoso, ele não é o melhor cantor porque ele tem a melhor voz. Ele é o melhor cantor porque ele toca a vida das pessoas. Tá certo? Esse é o princípio-chave desse livro, tá? O segundo princípio... Não quero me alongar muito aqui, tá? O segundo princípio desse livro é ouvir com sabedoria. É que Deus deu para nós uma boca e dois ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos. É verdade, né? Se você for observar, isso que eu estou falando no livro é para você o quê? É para você ouvir mais com sabedoria. É para você ouvir mais a vida toda ao seu redor. Em coaching a gente fala isso, que todas as respostas estão dentro de você. Então esse princípio, eu quero que você o quê? Eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça mais. Mas é ouvir mais você mesmo, tá? Fazer um silêncio por alguns momentos. O princípio número três é gratidão. O que é gratidão? Gratidão é você agradecer. É você viver mais em harmonia, mais em paz. Certo? Então o princípio número três é gratidão. Quanto mais você agradece pelo que tem, mais você conquista o que não tem. Tá certo? Eu quero tirar você dessa inércia de estar só reclamando, de estar só repetindo murmuros e reclamações dia e noite. Não, eu quero com esse princípio, eu quero que você passe a agradecer mais. Tá bom, gente? O princípio número quatro é que eu quero que você cuide mais de quem? Mais de você, mais do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. No princípio número quatro, eu quero que você equilibre mais a sua vida, viva mais em harmonia com as pessoas que você ama, com o meio que você vive e com tudo que te rodeia. E você, pra você estar alinhado à sua saúde, à sua vida, alinhado tudo, vida profissional, espiritual e pessoal. Tudo em perfeita junção. O princípio número cinco desse livro, eu quero te inspirar a ter decisão. Que quando você toma decisão, nada te segura. Quando eu decido ser alguém de sucesso, alguém que vai levar uma palavra boa para o Brasil e para o mundo todo, isso já aconteceu. Isso vai acontecer num futuro muito próximo. Mas o que? Isso aconteceu porque eu decidi. E aí depois que eu decido, eu coloco ação. E depois que eu coloco ação, as coisas acontecem, gente. Então é isso, sabe? É colocar mais o quê? Porque esse livro eu quero colocar mais emoção. Eu quero colocar mais verdade na sua vida. Tá certo, gente? Então, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Não esquece, Arte de Triunfar, o melhor livro de 2020.